Bom dia a todos, feliz 2015, a todos vocês, ao torcedor jovem vilense. Olha, eu não gostaria de fazer comparação, mesmo porque eu não gostaria nesse momento de gerar uma expectativa em cima do torcedor, em cima de vocês, e também não desprestigiar os jogadores que foram campeões com o Joinville. Então seria muito deselegante da minha parte eu falar que a reposição foi para melhor. Se foi para melhor ou para pior, só o tempo, só os jogos, só os resultados dirão. Então vamos aguardar um pouquinho para depois fazer uma avaliação um pouco mais consciente. Emerson, feliz 2015, muito bom dia para você, a gente está ao vivo no 89. E o que a torcida quer saber, com essa quase confirmação do Jael, é que o Jael vai sair um pouco do esquema utilizado no ano passado. Existe a possibilidade, você trabalha com isso, de um Joinville em 2015 com dois atletas diários? Quem está dizendo é isso, é você que vai sair do sistema, né? Olha, vai depender do dia a dia, vai depender do rendimento. Se nós temos o Viana também, que não pode ser descartado, temos o Fabinho, temos o Bruno Furlan, como eu falei para vocês, a expectativa é que o Joinville forme novamente um time muito competitivo, determinado, disciplinado, taticamente, que honre e dignifique a camisa do Joinville em cada jogo. Vamos aguardar o Jael, não foi oficializado ainda, é um jogador que é muito carismático, um goleador, Rafael também, Viana, como eu já mencionei, e dentro daquilo que foi apresentado, nós podemos sim utilizar dois jogadores diários, mas como eu falei, primeiro vamos aguardar o desenvolvimento dos trabalhos, o desenvolvimento dos jogos, temos três jogos amistosos pela frente. O Jael, ele não vai estar pronto agora também, está em fase final de recuperação, ele precisa voltar a fazer os trabalhos de campo, se a readaptar, então nós temos um tempo e eu aprendi no futebol uma coisa, não adianta você gastar energia com uma situação que você não pode resolver agora no momento, então isso aí não é um problema, vamos aguardar e a partir do momento que o Jael esteja apto para jogar e oficialize a sua situação com o Joinville, nós vamos trabalhar a melhor formação possível para que o Joinville possa obter os resultados. Maria, esse campeonato catarinense está gerando muita expectativa por jogadores, imprensa, comissão técnica, muita gente, né? Por ter quatro times na Série A, um na Série B, como é que tu vê esse campeonato catarinense? Tu aponta os favoritos ao título, por quê? E como é que tu vê o Joinville nessa disputa? O campeonato catarinense, sem sombra de dúvida, é um dos mais competitivos do Brasil. É um apelo regional muito forte, o Joinville vai jogar em Ibirama, o estádio tem torcedores do Joinville que se deslocam para lá, diferentemente de outros centros, né? Rio, São Paulo, que o São Paulo vai jogar contra a Penapolense, por exemplo, tem metade do estádio, quase todo o estádio torce para o São Paulo. Então, há uma rivalidade muito grande. Além das quatro equipes que vão disputar a Série A, eu vejo o Figueirense mantendo a sua base, reforçando, o Joinville manteve a sua base também, torcemos alguns jogadores para agregar valores, não estamos ainda com o grupo totalmente formado, estamos analisando os garotos da base, os garotos que vieram de empréstimo, adaptando os novos contratados a nossa metodologia de trabalho. Vejo o Havaí também como um forte concorrente. Cristiúma com o Luizinho Vieira, meu grande amigo lá, jogamos juntos no Sub-20 do Figueirense. Vejo um grupo jovem, de qualidade também, e tem a tradição do Cristiúma. E sempre aparece uma, duas surpresas no Campeonato Catarinense, né? Porque, como eu falei, não tem jogo fácil, todo jogo é um clássico regional, tem uma rivalidade muito forte. E eu vejo essas quatro equipes que eu mencionei, eu coloco o Joinville como dentro dessas quatro. E vamos traçar metas curtas por enquanto, né? A nossa meta inicial é fazer uma boa preparação, iniciar bem contra o Havaí e, na sequência, conseguir a pontuação necessária para estar no hexagonal. E, a partir do momento que nós chegarmos ao hexagonal, nós vamos buscar uma vaga entre os finalistas. Emerson, bom dia, um ótimo 2015 para você também. A gente sabe do seu trato com o rapaziada da base, a gente sempre falou isso no passado, as explicações sempre foram muito corretas em relação a isso, a bagagem dessa garotada. Como é que você vê esse pessoal que está chegando também e como é que você quer trabalhar principalmente com eles, visto que, digamos que o Joinville todo teve uma responsabilidade depois de tudo que conquistou em 2014. Como é que você trabalha com isso? Cara, eu sempre fui muito crítico e muito correto, né? Até pela experiência que eu tenho em categorias de base. Como treinador profissional são apenas três anos e como treinador de base são 17, 18 anos. Eu vejo o Joinville se estruturando, ótimos profissionais trabalhando, Fabinho, Daniel, Mário, etc. Eu não vou citar todo mundo aqui que eu posso cometer alguma injustiça. Mencionei os que estão mais próximos, o Lucas, que é o preparador físico também, né? Eu vejo o trabalho do Joinville evoluindo. Mas é inadmissível o Joinville estar fora da Copa São Paulo, por exemplo. O Joinville teria que estar disputando a Copa São Paulo. Mas para isso é preciso o quê? É preciso atingir um ranqueamento. O Joinville, não vou me envolver nessa situação. Acredito que foi feito todo o esforço para o Joinville estar lá. E não esteve por uma questão de indicação de federação. Mas esse ano o Joinville já vai ter o quê? O Joinville vai ter uma Copa Brasil Sub-20. Já vai ter uma Copa Brasil Sub-17 para disputar. Já vai ter um Campeonato Brasileiro Sub-20 no final do ano. Segundo alguns colegas meus que trabalham na base, há um estudo da CBF para o Campeonato Brasileiro ser maior em um turno, né? Obedecer a mesma tabela do profissional e ser disputado em apenas um turno. Se isso acontecer vai ser maravilhoso. Vão ser 19 jogos de altíssimo nível. E é o que eu falo para vocês. Nós temos que dar rodagem para esses garotos. O Furlan, por exemplo, a estreia do Furlan foi contra o Oeste na final do campeonato. Por que ele jogou? Porque ele demonstrou personalidade nos treinamentos e nós jogamos pelos treinamentos que ele estava preparado para jogar. E no jogo nós vimos que ele não estava pronto ainda para jogar. Ele sentiu um pouco o jogo. E é normal, isso é normal. Então é preciso que o Joinville melhore ainda mais o seu trabalho de base, comece a disputar competições do âmbito nacional. Eu passei por isso no Figueirense. O Figueirense só começou a disputar competições nacionais a partir do momento que ele ingressou na Série A. Então agora vai começar a vir os convites para competições no interior de São Paulo, para competições no interior do Rio Grande do Sul. E aí sim, essa garotada vai atingir aquele estágio de já chegar um pouco mais preparado para o profissional. Vejo que os garotos que subiram têm bastante potencial, mas é prematuro você dizer que esse ou aquele vai ser titular ou vai se destacar nesse ano. Eu espero aguardar um pouquinho mais para fazer uma avaliação mais apurada na sequência. Emerson, mantendo a espinha dorsal à base do ano passado, você acredita que o Joinville sai um pouco à frente das outras equipes por esse entrosamento, esse conhecimento seu com os jogadores? Vejo que isso é importante, mas ainda é determinante. Falamos para os jogadores agora que o que passou, passou. Temos que tirar aquela roupa de campeão, né? E pôr no armário, faixa de campeão guardar no armário lá. Tomar cuidado para a barata, né? Não meter, cuidar de lá, conservar bonitinha. Mas nós temos que esquecer. Passou a partir do momento que nós jogarmos amanhã contra o Atlético Paranaense. o torcedor já vai querer o resultado, já vai querer saber. O torcedor do Joinville é muito exigente, né? Então, é esquecer o que passou. Faz parte, eternizamos aquele momento sendo campeões da Série B. Vai ser muito difícil uma equipe do Porto e do Joinville ser campeão da Série B. Vocês podem me cobrar isso aí. Foi um feito ineto, foi um feito gigantesco. Mas nós temos que esquecer e traçar novas metas. Para isso está sendo feito um trabalho muito bem elaborado na questão física. Fiquei muito assim, fiquei muito aqui feliz com o elogio que Toninho Camarão me fez aqui. E quero dizer que a Recíproca é a mesma. Toninho Camarão é um Camarão aqui, é Toninho Oliveira, né? Ele é um excepcional preparador físico, um excelente companheiro de trabalho. Junto com o professor Ramires, junto com o Ramon que saiu, César Sampaio e todos aqui os integrantes. Nós formamos uma equipe de trabalho altamente competente. O César Sampaio foi muito feliz num depoimento que ele dá no DVD, que às vezes só é vista a figura do Emerson e dos 23 jogadores que vão para o jogo. Mas atrás do Emerson e atrás desses 23 jogadores, tem 40, 50 pessoas trabalhando, cara. E às vezes, se uma pessoa dessa não trabalha direito, você pode pôr o seu trabalho por água abaixo. Então, o Joinville tem uma equipe de trabalho maravilhosa, essa equipe de trabalho foi mantida. Está todo mundo com muita sede, muita sede mesmo. Nós não ficamos satisfeitos somente com o título, vamos buscar novas metas. E aquilo que eu sempre falo para vocês, nós procuramos pôr isso na cabeça dos atletas e mentalizar. Nós vamos sempre mirar o mais alto, né? Que é buscar o título catarinense, que é buscar uma boa campanha na Copa do Brasil e uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. Emerson, bom dia. Você falou agora há pouco da juventude, desses garotos da base que estão chegando. E como que você pretende encontrar o equilíbrio que, ao mesmo tempo, colocar essa rapaziada para jogar, colocar um gás a mais no time com a juventude deles e, ao mesmo tempo, não perder, por exemplo, com a inexperiência dele em jogos um pouco maiores? É relativo, né? Isso é relativo às vezes, como eu falei para você. É claro que, para mim, nunca ia encontrar contradição. Então, os jogadores aqui da base Joinville, eles necessitam um pouquinho mais de experiência, um pouquinho mais de intercâmbio. Com outras escolas, com dificuldades, viagem, ficar concentrado. Tem alguns meninos que estão dez dias aqui conosco, enclausurados. Eles ficam concentrados aqui, porque vários moram em outras cidades. Mas eu estou dizendo em uma situação de treinamento, de área, pela primeira vez na carreira. Fiquei muito feliz aqui quando o Cadu mencionou que ele se espelha no Anselmo como jogador da posição dele. Que ele se espelha no Marcelo como exemplo. Hoje, os jogadores da categoria de base do Joinville, eles não olham mais o jogador do Flamengo, o jogador do Fluminense. Eles têm exemplo aqui dentro do Joinville. E quando isso acontece, é que você formou um grupo de qualidade. Isso é interessante. E para isso foi importante a base, a manutenção da base. Tem alguns trabalhos que eu estou colocando aqui para os jogadores, que ano passado eu tinha que parar duas, três, quatro vezes para explicar. Hoje não, hoje eu explico uma vez e as minhas ovelhinhas ali, eles levam os outros da frente ali, né? Então é importante essa manutenção, essa mescla é muito importante, porque hoje o futebol, ele requer muita intensidade. E esses garotos têm o quê? Eles têm intensidade, não têm experiência. Então é muito importante esse equilíbrio que você falou. Mas só vai ser dado esse equilíbrio a partir do momento que os garotos, eles mostrem que ele tem oportunidade para jogar, né? Para ter todo o seu potencial colocado ali dentro do campo. E como eu falei para vocês, agora é prematuro para me dizer que esse ou aquele jogador vai ser aproveitado no primeiro momento. Finalista do campeonato catarinense, campeão brasileiro da Série B para o Jack Igualá, temporada passada, vai ter que soar bastante, Emerson. Quais são as metas para o ano de 2015? Cara, acho que foi até você, cara. Acho que foi até você. Acho que foi você que falou que em 2014 a gente tinha que acabar, né? Seria bom que 2015 fosse uma continuidade de 2014. Mas é assim, cara. É o ser humano. Nós temos que partir atrás de nove desafios. E está levantada a estaca lá, né? De vice-campeão catarinense, nós temos que buscar ser o primeiro colocado. Fomos campeões da Série B. Se nós mirarmos somente na possibilidade de nós nos livrarmos e só temos que pensar no campeonato brasileiro daqui à frente, alguns meses ainda para trabalharmos, nós vamos estar correndo risco de errar e ser rebaixado. Então nós temos que mirar sempre no mais alto. E para que isso aconteça é necessário muito trabalho, muita concentração. Os jogadores estão muito conscientes disso. E isso é que me deixa feliz e consciente que nós vamos ter um bom ano novamente. É, Merson, a gente falou antes da relação dos jovens, mas também tem a experiência. Tem o Marcelo, o próprio Oliveira, que é um goleiro experiente também. E tem o Wellington Saci. Eu vi que você puxou ele ali para conversar agora. E lógico, eu converso com todos os jogadores. Mas você perde, por enquanto, ele para os quatro primeiros jogos devido àquela punição. Como você vai trabalhar com ele esse ano, principalmente dessa experiência que ele tem? E também uma coisa que o torcedor está curioso e você provavelmente vai guardar, é essa questão do posicionamento dele. Ele ainda dá para utilizar ali na lateral esquerda ou ele é mais meio hoje no seu time? Juliano, durante a maioria dos jogos de 2014, nós mantivemos uma linha de quatro. E se você fizer um estudo avançado, 46% das equipes que têm a melhor defesa, elas vencem os campeonatos. E 54% das equipes é que têm o melhor ataque e que vencem os campeonatos. Então, é muito igual. Levando para o Campeonato Brasileiro, o Joinville não vai ter o melhor ataque do Campeonato Brasileiro da Série A. Seria utopia eu falar para vocês. Então, nós temos que ter uma equipe muito bem equilibrada defensivamente. Qual é o ponto forte do Saci? Na minha avaliação, é o ataque. É do meio campo à frente. Tanto é que ele foi eleito o melhor jogador do Campeonato Catarinense jogando nessa posição. A nossa ideia é utilizar o Saci no meio campo. Falei para ele, ele vai ter que disputar a posição, ele vai ter que reconquistar o espaço dele novamente. Mas não está descartado, em alguns jogos, eu utilizar o Saci de lateral. O elenco de Joinville é um elenco muito versátil, um elenco muito versátil, onde eu posso, com os mesmos jogadores, alterar o posicionamento. Por exemplo, o Eduardo que foi contratado, o Eduardo pode jogar como um segundo volante pelo lado esquerdo, ele pode jogar como um meio esquerda, ele pode jogar como um ponta de pé trocado, ele pode jogar como um quarto homem fazendo a função que o Everton fez. Isso me dá um leque muito grande de opções, porque de repente, no andamento do jogo, tendo a dificuldade, eu posso, com os mesmos jogadores, trocar o posicionamento. Mas para ser direto na sua pergunta, quanto ao Saci, a ideia é que ele dispute posição no meio campo, mas não está descartado a possibilidade dele ser utilizado na lateral também. Bom dia, Emerson. Bom dia. Queria te perguntar, ano passado a gente acostumou a ver você sempre com um profissional ao seu lado, que era o Ramon. Como é que você recebeu a notícia que ele saiu, não ia fazer mais parte da sua comissão técnica? Como é que você pretende trabalhar com esse novo profissional? O profissional que está chegando no ano passado foi falado que você queria alguém para fazer scout, estatísticas. Como é que você pretende trabalhar com esse novo profissional? Olha, primeiramente, eu fui pego de surpresa. O Ramon, melhor do que eu, apesar de ter convivido diretamente com ele no ano passado, foi a recíproca também verdadeira. Ele falou que foi a pessoa que ele mais conviveu e eu também com ele. Nós convivíamos direto, até porque a gente mora no mesmo local, vínhamos para o treinamento junto, conversávamos muito. É um baita do companheiro, tem a mesma idade, ele é 7'2", eu também sou 7'2". então somos de gerações que gosta, que tem os mesmos gostos, né? E vocês sabem que o Ramon é uma pessoa muito reservada, então ele segurou essa informação até o último momento e de uma maneira muito ética, a primeira pessoa aqui do clube que ficou sabendo foi o presidente e nós, na sequência, ficamos sabendo a minha representação. Não teve nenhuma conversa para demovê-lo da ideia, até porque o Ramon é uma pessoa inteligentíssima e uma pessoa muito segura daquilo que quer, então ele pensou durante as férias e a decisão dele já estava tomada. Não foi nenhum problema de relacionamento, isso aqui ele deixou bem claro na coletiva, foi uma decisão que ele tomou, né? E seguiu o rumo. Eu tive que tomar essa decisão, eu tive 10 anos de Figueirense e eu recebi uma proposta de trabalho do Havaí e durante aqueles 10 anos que eu permaneci no Figueirense eu vi que eu não tinha mais espaço para crescimento, eu vi que isso seria o eterno treinador de sub-20 e o eterno revelador de jogador, não teria um espaço no profissional, já a Novaí não, teria um espaço maior para crescimento, eu fiz a escolha e acabou dando no que dando, e se eu não tivesse tomado aquela decisão talvez eu estaria no Figueirense treinando na categoria sub-20 até hoje, seria muito cômodo para o clube e talvez seria muito cômodo para mim, ali você tem que jogar a vaquinha, você tem que jogar a vaquinha e está dando leite ali, você tem que jogar ela no precipício e começar a plantar ali um alfacezinho, um repousozinho, então o Ramon seria muito cômodo para ele, ele ficar de auxiliar, e auxiliar ele não ter a mesma exposição do que o treinador e ele resolveu jogar a vaquinha no precipício e resolveu ser vidraça também. Está preparado, está preparado, é um grande treinador, é uma grande pessoa, vai ter muito sucesso, é só questão de oportunidade, ele fez o caminho certo, primeiro o que ele fez, ele se preparou, fez o curso do CREF, o curso de educação física, depois ele ficou um ano e meio estagiando aqui no Joinville, fora isso ele tem a experiência, ele tem a prática de vinte e poucos anos de carreira, lamento, que não vou ter aquela figura do Ramon do meu lado ali, estava acostumado, eu já sabia até o lado que ele estava aqui, às vezes eu estava aqui no campo, eu já sabia que ele estava aqui do lado direito, já botava a mão no ombro aqui, vinha sempre aquela dica muito consciente, aquela dica muito consistente, uma visão de jogo que ele aprendeu impressionante num curto espaço de tempo, às vezes os atletas profissionais, quando eles saem do campo a ser treinador, eles não tem aquela visão ampla de questão estática e o Ramon pegou isso muito rapidamente, foi uma grande perda, foi uma grande perda, mas infelizmente nós temos que dar seguimento. A função do Alexandre, ele trabalhou em duas oportunidades comigo, três oportunidades, perdão, em 2012 no Havaí ele era fisiologista, em 2013, em 2013 comigo ele foi preparador físico no Red Bull e em 2013 no mesmo Havaí ele foi meu preparador físico também. É um profissional que tem 34 anos, mas tem uma ampla experiência, já trabalhou no São Caetano, trabalhou no Santo André, tem duas a dois de São Paulo, tem dois campeonatos de Série B pelo Havaí, campeonato de Série A também na época que ele era fisiologista, mas ele não é o cara do campo. A nossa ideia era o quê? O Joinville ele tem que aumentar a sua estrutura, ele não pode ficar, porque nós vamos viajar agora, tem que ter, vocês estão vendo ali o Marcão auxiliando o Schumacher no trabalho ali, vou trazer, a ideia daqui a pouco é trazer o Fabinho para trabalhar conosco também, o Fabinho está de férias para ele fazer parte da comissão, nos jogos da Arena o Fabinho tem o vestiário aberto, ele está sempre participando, até porque o Joãozinho falou isso aqui na entrevista, que ele falou que os trabalhos é muito parecidos, porque a metodologia que é utilizada aqui no Joinville, o sistema tático é muito parecido, isso facilita quando os garotos vêm trabalhando conosco, vocês estão vendo ali dois meninos, um de 15 anos trabalhando conosco, que é o Caetro Sub-15, tem o Gustavo do Sub-17 que está trabalhando conosco ali também, então o Joinville trabalha de uma maneira integrada, mas o Alexandre não veio para ser o substituto do Ramon, ele veio para fazer a parte da comissão técnica e agora vai ficar mais próximo do Emerson ali, o professor Ramires, que já fazia esse papel ano passado, mas ele vai ter a função agora de ficar um pouco mais próximo e o Alexandre auxiliar nos trabalhos diários de campo. Obrigado.